Seu telefone Não me desligue, é engano Se você receber um buquete de flores E um bilhete anônimo com declaração de amor Não sou eu que estou mandando Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar para entrar É que errei de endereço ou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito, eu não falo por mim Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho, esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou sofrendo De vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a eslo Sem saber direito o que estou fazendo Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar, é que errei de endereço ou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito, eu não falo por mim Se um dia desses Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho, esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou sofrendo E vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a eslo Sem saber direito o que estou fazendo Eu entro em quando Não me bipolar Porque eu entro numa de brigar comigo mesmo Porque eu entro em quando Que eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico com isso Porque eu entro me